O jogo começou com quase uma hora de atraso, por conta da interdição na rodovia PRC 280. O Campo Morão se atrasou para o jogo da 15ª rodada da Série Ouro. Confronto no ginásio Monsenhor em Gilberto, o Palmas precisando da vitória. Mas os visitantes saíram na frente com Leandro Caires, 1 a 0 no primeiro tempo. Na segunda etapa, Douglinhas aproveitou o escanteio e fechou o jogo. Palmas 0, Campo Morão 2, o quarto jogo sem vencer dos palmenses.